O DENIT informou, anunciou que concluiu a recuperação de 25 quilômetros do trecho da BR-158 que liga Piranhas à Caiapônia. Põe na tela aí, produção, as imagens, esse conteúdo produzido pelo próprio DENIT é dessa recuperação. Estão feitos ali vários serviços, o DENIT informou através da sua assessoria de imprensa. A gente vai te atualizando aqui também em relação a esse assunto, porque é um trecho muito importante aqui para a nossa região. Trecho que liga Piranhas, não apenas à Caiapônia, mas para quem quer seguir para a Jatahí, é o transporte da produção agropecuária aqui da região. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, fez essa confirmação aí do fim dessa recuperação, desse trecho de 25 quilômetros em direção aqui à Caiapônia. A recuperação aconteceu ali do quilômetro 115 até o quilômetro 140. Segundo o DENIT, foram investidos aproximadamente 16 milhões de reais em serviços de reciclagem de base, com adição de cimento, revestimento em tratamento superficial duplo, TSD, e ainda sinalização horizontal. A BR-158 é uma rodovia federal que integra a região norte do país, com a centro-oeste e também a sul. O trecho entre os municípios de Caiapônia e Piranhas é de extrema importância para a região, que, como você que me acompanha sempre, tem como base, você sabe, né, que tem como base econômica a agricultura e a pecuária, além de se destacar no turismo das cachoeiras, ter um potencial de um crescimento ainda maior nessa questão do turismo ecológico aqui na nossa região. Então...